De acordo com o autor do projeto, o chamado asfalto ecológico é produzido com borracha de pneus inservíveis provenientes de reciclagem. O PMDBista Renato de Castro afirma que embora custe mais caro, o asfalto de borracha apresenta melhor custo-benefício, já que dura mais. Além de você ficar livre desse lixo dos pneus, você ainda tem um asfalto que dura mais. Ele é um asfalto um pouco mais caro na implantação, mas que tem uma relação custo-benefício melhor. Por quê? Porque ele custa em torno de 15% a mais e tem uma vida útil em torno de 50%, 60% a mais. E um dado que nós buscamos no estado de São Paulo com a empresa Ecovias, que administra algumas rodovias lá, é que o número de acidentes também diminuiu. Em virtude da adição de borracha no asfalto, aumenta o atrito entre o asfalto e os pneus do carro, do veículo, diminuindo também o número de acidentes. Então, são três vantagens. A relação custo-benefício, porque dura mais o asfalto. O lixo dos pneus que passam a ser descartados, não na lixeira, mas agora a ser utilizado. E a questão da redução do número de acidentes.